E se um dos seus maiores rivais tentasse ficar com o estádio do seu time? Banana, pimenta, golaços e muitas polêmicas. Esses são os ingredientes de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, envolvendo dois grandes times paulistas. Meu nome é Kaique e hoje falaremos sobre 5 absurdos do Choque Rei. Hoje iniciaremos o primeiro capítulo da série 5 absurdos. Nessa série sempre iremos trazer 5 absurdos sobre algo ou alguém relacionado ao mundo do futebol. Então já sabe, não quer perder nenhum vídeo? Ative o sininho. E seu like é muito importante. Rumo aos 100 inscritos. Sem mais delongas, vamos ao absurdo número 1. Treta entre Marcos, Sene e Neto. Se você tem os seus 25 anos, já deve ter presenciado debates na escola entre palmeirenses e são paulinos, dizendo qual goleiro era melhor ou era mais importante. Ambos goleiros ganharam títulos importantes, são considerados um dos grandes ídolos e têm uma grande representatividade em seus respectivos clubes. Em março de 2010, o ex-goleiro palmeirense vinha de algumas lesões complicadas e sempre dava a entender após os jogos que iria encerrar a carreira. Até que após mais uma dessas declarações, o ex-commentarista do Jogo Aberto e hoje apresentador dos dons da bola, resolveu cutucar o arqueiro verde. O Marcão disse que é forte, né? Eu vou dar uma opinião sobre o Marcos, vai criar polêmica, porque você falar do Marcos é diferente de falar do Rogério Sene. Quando se fala do Rogério Sene, as pessoas interpretam o Rogério Sene como mascarado, como um cara que... E as pessoas não lembram que o Rogério Sene é um jogador que mais vezes está sendo... Acho que já é o jogador que mais vezes existiu aqui no São Paulo. É, já é isso. E artilheiro e libertador. Artilheiro de libertadores, o cara que nunca chegou atrasado num treino. Dificilmente o Rogério Sene cria um problema. O Marcos é um grande cara, é um grande goleiro, mas já estou com o saco cheio, velho. Já estou com o saco cheio, já estourando de toda hora. Quando perde um jogo, ah, eu vou parar. É igual criança, você não dá o doce e daqui a pouco... Pô, para aí, meu. Perdeu, falhou. Eu perdi, eu falhei no lance, acabou. PT, saudações e vamos para o próximo jogo. Agora não pode se fazer de vítima toda hora, meu. Pô, toda hora a gente tem que defender o Marcos aqui, porque o Marcos é um baita de um cara e é uma grande pessoa, é um grande goleiro. Mas falhou, velho. Agora toda hora, ah, não, Marcos, você não pode sair para o céu santo. Não é nada disso, não. Claro que o goleiro tenta campeão pela seleção brasileira não iria deixar barato. E um dia depois veio a resposta ao vivo e no mesmo programa que o comentarista trabalhava, lembrando até mesmo um dos episódios mais marcantes na carreira do ex-jogador Neto. Fiquei bastante chateado com o Neto pelo que ele falou, que ele disse ontem no programa, que o pessoal até da Sessorini pensa, falou que não aguenta mais me defender. Eu nunca pedi para que ele me defendesse em momento algum. Não é meu amigo. Me compara demais ao Rogério Senna, eu não gosto dessa comparação. Acho que o Rogério é um excelente goleiro, é um goleiro fantástico, tem todos os créditos por ser quem ele é. E toda vez que ele vai fazer um comentário sobre mim, ele coloca o Rogério no meio. Acho que é uma situação chata, constrangedora. Parece que está jogando eu contra o Rogério, o Rogério contra mim. E não acho certa a forma de se tratar desse jeito. Então, acho que ele tinha que ter um pouco mais de ego. Saber que, mesmo que o Rogério seja um amigo particular dele, ele saber que ele tem que defender o Rogério. Me defender? Não preciso me defender que não é meu amigo. Mas quando é o Rogério, ele defende. Aquele amigo particular do Rogério. E tem que fazer mesmo. Mas se ele está esperando um dia eu agradar a ele, para ele poder me defender, ele está enganado. Porque eu não sou de agradar a ninguém. Na minha casa não entra mau caráter, porque eu não sou amigo de mau caráter. Sou amigo de cara de bom caráter. Não entra cara que goste na cara de juiz. E a minha carreira mostra, isso aí no meu currículo mostra que eu nunca fiz isso na minha vida. Ele tem que ter a segunda chance de ter o poder na mão, na vida dele. A primeira foi quando ele foi jogador do Corinthians, que ele pisava em todo mundo no Corinthians lá. E a segunda agora com o microfone da mão. E ele não está sabendo aproveitar essa chance que ele está tendo de novo. Bom, se pararmos para pensar bem, o sede não tinha nada a ver com essa treta toda. Apenas foi usado de comparação pelo comentarista Neto, deixando o ex-goleiro Marcos puto. Vale ressaltar que um ano depois, os dois se encontraram, fizeram as pazes e até hoje, até onde nós sabemos, são bons amigos. Absurdo número 2. Jogo da Paz. 30 de outubro de 1994, Palmeiras e São Paulo jogavam pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras um esquadrão comandado pelo professor Luxemburgo e o São Paulo campeão mundial um ano antes. Nessa época, cresceram de uma maneira assustadora as brigas entre torcidas e organizadas. Então, como um meio de conscientizar os torcedores, o jogo foi promovido como o jogo da paz. Tudo ia muito bem, os dois times estavam empatando, Miller e Cafu tinham feito os dois gols do tricolor paulista, enquanto Edmondo Animal tinha marcado dois para a equipe alviverde. O camisa 7 do Palmeiras estava sendo provocado pelo até então diretor de futebol são paulino, Kalef João Francisco. Perdendo a cabeça, o Animal atingiu o juninho paulista com um tapa, iniciando até então uma grande confusão nos gramados do Morumbi. O jogo da paz, ironicamente, terminou em uma guerra campal, envolvendo titulares e reservas dos dois times. Perguntado ao final do jogo, Edmondo culpou o ex-dirigente tricolor. Dei um carrinho normal, tomei o amarelo e o juninho, metade de um homem que se mano a mano aqui, acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem 10 anos, que é um covarde, veio e cuspiu na minha cara. Agora o Kalef é brincadeira. Se eu falar as coisas aqui que ele me falou, vocês vão tirar do ar, porque é covardia. Em resposta, Kalef João Francisco retrucou. Abre aspas. Ele é louco, não o provoquei, está maluco. Essa briga entre Edmundo, Juninho Paulista e o ex-cartola São Paulino, Kalef, ficou no passado. Tanto que Juninho Paulista e Edmundo se encontraram novamente, jogando juntos pelo Palmeiras em 2006. Hoje os ex-jogadores se lembram desse dia e dão risadas do acontecimento. Absurdo número 3. O São Paulo tentou ficar com o Palestra Itália? Estamos em 1940, época da Segunda Guerra Mundial. O Palmeiras ainda não era Palmeiras. Fundado por imigrantes italianos, com o nome de Palestra Itália, ao viver de mesmo contra a sua vontade, precisou mudar o nome para o qual conhecemos até hoje. Motivo causado pela aliança do Brasil com países como Estados Unidos e Inglaterra, sendo contraparte de países como a Alemanha, União Soviética e a própria Itália. Até então, o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto onde qualquer tipo de organização não poderia fazer nenhum tipo de menção aos países do lado contrário nessa guerra. Nesse decreto, também dizia que qualquer propriedade de posse de imigrantes relacionados aos países do eixo poderia ser apropriada da maneira que o governo em atividade quisesse. Aí que entra na história o antigo Palestra Itália, que até então era chamado de Parque Antártica. Devido a esse decreto, o clube Palestra Itália começou a ser fortemente pressionado pela CBF da época, conhecida como CBD. Ou o clube mudava de nome ou perderia seu maior patrimônio até então. Após muita reluta dos dirigentes do Palmeiras na época, o Alve Verde acabou cedendo e mudando o nome para o qual conhecemos até hoje. Tá, Kaique, mas o que o São Paulo tem a ver com essa história? Bom você ter feito essa pergunta. Chegamos nesse exato momento. O recém-fundado São Paulo ainda não tinha construído o Morumbi e procurava um estádio próprio para sediar os seus jogos. O que muitos historiadores contam é que os comandantes do Tricolor na época, sabendo dessa briga toda entre Palestra barra Palmeiras e CBD, agiu pelos bastidores, colocando mais pressão ainda através de um dos seus dirigentes mais influentes nos meios de comunicação, que era o Paulo Machado de Carvalho. Caso seu vizinho de Moro não acatasse o pedido da CBD, o estádio seria patrimônio governamental, podendo até mesmo ser repassado a um clube recém-formado como era o São Paulo naquela época. Bom, esse lado da história até hoje não passa de especulações. Não temos nenhuma prova ou dado que comprove além de relatos. Isso serviu ainda mais para pimentar a rivalidade entre os dois clubes. Eu disse, a pimentar? Absurdo número 4 Gás de Pimenta Campeonato Paulista de 2008, Palmeiras e São Paulo decidiam a semifinal na Casa Alve Verde. O jogo era tratado como uma final antecipada por parte da imprensa. O confronto na ida já tinha sido recheado de polêmica com gol de mão do Adriano Imperador. O Tricolor até então tinha vantagem pois tinha feito o placar de 2x1. As polêmicas já tinham começado antes mesmo desse jogo. O Palmeiras tinha feito uma campanha melhor que é o de seu rival. Então pelo regulamento deveria decidir em casa porém a polícia militar juntamente com a Federação Paulista e o Ministério Público vetaram o Palestra Itália e até mesmo a opção do clube mandar a partilha em algum estádio no interior de São Paulo marcando os jogos tanto de ida quanto de volta no Morumbi. Claro que isso revoltou a Cúpula Alve Verde. O presidente até então da época Afonso Della Mônica retrucou. Abre aspas Vamos fazer de tudo para conseguir esses laudos. Não é justo acontecer as duas partidas na casa do São Paulo. No final a FPF acabou aceitando um jogo de volta na casa palmeirense revoltando dessa vez o polêmico e folclórico Juvenal Juvense. Abre aspas É uma pornô chanchada com enredo. O regulamento diz que o mando é da Federação mas ficou claro que o mando é da pressão. O presidente disse que o jogo poderia ser em qualquer lugar menos no Palestra Itália porque aquilo é um barril de pólvora. Dias depois ele marca o jogo lá. O promotor Castilho também criticou a decisão dizendo que não entendia a mudança que possa ter ocorrido para a liberação no Palestra Itália já que o Morumbi era o estádio mais seguro na cidade de São Paulo. O clima hostil no jogo de volta já era previsível. Na chegada da delegação são paulina ao estádio pichações nos postes de acesso ao seu setor. Aquele time que viria a ser tricampeão brasileiro comandado por Muricy Ramalho jogava por empate porém o Palmeiras conseguiu abrir o placar antes mesmo do intervalo num chutaço de Léo Lima. Fim do primeiro tempo os clubes desciam rumo aos vestiários porém logo foi possível ver os jogadores e comissão técnica do São Paulo voltando do setor de visitante. Questionado por um repórter próximo o médico do clube José Sanches afirmou abre aspas Quando o Muricy ia começar a palestra sentimos um cheiro de um gás muito forte vindo da janela. A imprensa que estava presente então confirmava que o vestiário do clube visitante havia sido atacado por uma bomba de gás de pimenta. Enquanto os jogadores subiam de volta para o gramado antes mesmo do início do segundo tempo Muricy Ramalho desabafou. É difícil a gente falar porque se perdemos dirão que é desculpa agora as pessoas tem que tomar cuidado gás de pimenta é muito forte eu nunca tinha sentido esse negócio e a ânsia de vômito é grande Reunindo seus jogadores a prevenção do intervalo acabou sendo ali no gramado mesmo o jogo seguiu e as polêmicas só aumentaram dentro de campo faltando menos de 10 minutos para o fim do jogo o mago Valdívia decretaria a derrota do rival após passar próximo de Rogério Senna e debochando a do arqueiro o ídolo São Paulino retrucou com um empurrão como se não faltasse mais nada ainda houve um apagão no estádio fazendo com que torcedores de ambas partes trocassem empurrões até hoje o responsável por atirar a bomba de gás de pimenta no vestiário tricolor não foi descoberto foi feito uma vistoria e a conclusão que chegaram era de que a pessoa responsável conhecia muito bem o vestiário e que teria sido premeditado esse tipo de lançamento conhece o funcionamento e conhece onde é que estão os dutos então o senhor diria o que? o senhor diria que conhece então o senhor foi premeditado? o senhor diria que foi premeditado? com certeza com certeza é isso que eu queria que deixasse registrado aqui para o colega fica a pergunta no ar será que o gás mais o clima hostil que foi criado para essa partida desestabilizou ainda mais equipe do São Paulo o Palmeiras até então que não tinha nada a ver com a história acabou passando de fase e sendo um campeão daquele ano absurdo número 5 Bananas 27 de junho de 2013 Allan Kardec era oficializado como um reforço para o ataque de um Palmeiras que tinha sido rebaixado no ano anterior vindo de empréstimo do clube português Benfica o jogador revelado pelo Vasco chegava com potencial para ajudar o clube paulista a retornar para a elite do futebol brasileiro o atacante fez uma ótima temporada anotando 14 gols pelo campeonato brasileiro da série B facilitando o acesso do Palmeiras de volta à série A suas atenções chamam a atenção de ninguém mais ninguém menos que o seu vizinho de CT um São Paulo muito mais estruturado e que vinha de um título recente de uma Copa Sul-Americana diante do Tigre na temporada seguinte como Allan Kardec estava sob empréstimo o clube ao viver tinha preferência em fechar com camisa 9 porém as negociações começaram a emperrar e ao saber do interesse tripolor o mandatário da época Paulo Nobre soltou farpas para todos os lados sobrando inclusive para o próprio Kardec a negociação ainda tinha 30 dias até o fim de maio ficou muito próximo e estava tranquilo que acertaria mas um time entrou de forma antiética ele era do Palmeiras sob contrato um dos principais titulares Kardec estava no ostracismo no ano passado e hoje está cotado para a Copa do Mundo outros times me ligaram e falaram que tinha interesse e quando eu encerrasse a negociação iriam entrar agora agir de maneira sorrateira é totalmente antiético vale ressaltar que o presidente Paulo Nobre ainda mencionou um dos nossos temas abordados nesse vídeo sobre a relação turbulenta entre Palmeiras e São Paulo pela disputa do Parque Antártica em 1940 a resposta São Paulina veio da forma mais surpreendente possível recém eleito Carlos Miguel Aydar concedeu uma entrevista coletiva rodeado de vários cachos de banana e rebateu eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética demonstra infelizmente o atual tamanho da sociedade esportiva Palmeiras que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza o São Paulo algumas temporadas perdeu vários atletas vários atletas perdeu o Dagoberto para o Internacional perdeu o Oscar perdeu o Cafu e o Antônio Carlos através do Bruno Noro que os tirou do São Paulo fazendo ponte com o Juventude e ao sair do São Paulo esses atletas todos eles assinaram o chamado pré-contrato com os demais clubes mas nem por isso ficamos chorando aos quatro cantos no fim Kardec fechou com São Paulo o tricolor paulista desembolsou 4,5 milhões junto ao Benfica pelos direitos do atacante sua passagem teve destaque no ano de 2014 mantendo uma boa média de gols fez parte de um quarteto estrelado com Kaká Pato e Ganso juntos foram vistas campeões brasileiros o atacante acertou sua saída indo para o futebol chinês onde atua até hoje a pulada de muro do atacante que fez as duas diretorias romperem foi tão marcante que mais recentemente após vitória da equipe ao viver de cima do tricolor o ex-presidente palmeirense fez um vídeo provocando o ex-mandatário do São Paulo e esse domingo não poderia ser mais maravilhoso depois do jogo de ontem quando o Carlos Eduardo fez aquele golaço me fez lembrar daquele infeliz dando uma entrevista em 2014 falando do tamanho do Palmeiras e comendo banana pois é o mundo é redondo acho que você sabe do que fazer com aquela banana né meu cara valeu galera bom esse vídeo era para ter saído antes da final de domingo mas sabe como é né então durante a edição desse vídeo Palmeiras e São Paulo protagonizaram mais um capítulo em sua vasta história de rivalidade o São Paulo até então na fila de títulos durante nove anos conquistou o título paulista em cima de um de seus rivais aumentando ainda mais a supremacia em mata-mata contra o Palmeiras e as polêmicas continuam bom galera esse foi o primeiro episódio dessa série se vocês curtiram esse formato não esqueçam de deixar o like quer ver um episódio sobre cinco absurdos de algo ou alguém relacionado ao futebol deixe nos comentários e até a próxima e até a próxima